No final da partida, Jorginho avança pela direita e cruza. A defesa falha e capitão destina o placar. Portuguesa 3, Curitiba 1. Da portuguesa, capitão... Gênio 2 na luta pela classificação. Capitão chuta da entrada da área. A bola ainda desvia no zagueiro. Repare só, portuguesa 1, Grêmio 0. Portuguesa 2 a 1. O zagueiro Eder vai à frente e dá o gol feito para capitão. Final portuguesa 3, Santos 1. O São Paulo começou perdendo ontem para a portuguesa. Mas o time... E finalmente capitão, chutando de fora da área, definiu o placar. Final portuguesa 3 e tuano 0. A portuguesa reage. No rebote, capitão empata. E aí, quanto tempo tempo,OME dá a fera r complução. E aí, por favor?